Nós saudamos A igreja local com a paz do Senhor Jesus E todos aqueles que nos assistem Nos ouvem pela rádio Manaim Via satélite e a TV UEMB Com a paz do Senhor Jesus Convido aqueles que puderem nesta instante Estarem de joelhos A darmos início a este culto Na presença do nosso Deus Eterno Deus, nós oramos E clamamos pelo poder Que há no sangue do Senhor Jesus Colocando em teu altar As nossas vidas Pedimos o perdão pelos nossos pecados Renova, ó Deus, a nossa comunhão Com teu Espírito Santo Fala conosco, nós oramos Em nome do Senhor Jesus Amém A igreja possa sentar Louvou quando buscamos Aleluia Quando buscamos A ti Senhor E com fé Pedimos teu perdão Confessamos Nossos pecados Vem com teu sangue Nos purificam E a nova voz E o amor Nossa comunhão A nova mão Em nossos corações Para que sejamos mais fientes a ti E entre o amor E entre o amor Nossa vida Toda vez Faz o tempo abrindo Aleluia Glória a Deus Os céus se abrem E com poder Os anjos trazem Resposta do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A vosso bem E examinamos E reina entre nós E a nossa mãe Perdoa a Deus E a nossa comunhão Em nossos corações Para que sejamos mais fientes a ti E entreguemos Nossa vida Cada vez Cada vez Vai o Teu amor Cada vez Vai o Teu amor Aleluia Bendito é o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Em Ti eu encontro Glória a Deus Glória a Jesus Em Ti eu encontro Ó Deus toda paz E a vida que eu quero Viver E a vida transborda De voz e de paz Jesus me transporta Jesus me transporta Ao céu Senhor te adoro Me achego a Ti Em Ti me amém Glória a Deus 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 Aleluia Bendito é o nome do Senhor Glória a Deus Jesus me transporta Jesus me transporta As nações celestias E a vida Transborda Em paz E a vida E a paz Te faz descansar Em Teu lindo jardim Entre os milhos te adoro, Senhor Passeio entre os milhos Entre o lindo jardim Jesus me transporta ao céu Renova-me a força Sim pra tu espor Em que rejuvemos, Senhor Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Tu és a nossa paz, Senhor Aleluia A fonte da vida Senhor, só o Deus Aleluia Glória a Deus Tu és minha vida Tu és minha paz A fonte da vida Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Aleluia Deus tem sido a nossa paz Aleluia Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Nós encontramos essa paz Aleluia Aleluia Crianças Crianças Estarão entoando louvor ao Senhor Glória a Deus Ele vai operar em seu coração Ele vai operar em seu coração A vida de um dia você não conhecia Você faz alegria e Jesus encontrou Ele é o caminho do Senhor Ele é o caminho de sua vida Ele é o caminho à verdade e a vida Ele é o caminho à verdade e a vida Ele oferece a você salvação Basta abrir a corda do coração Pra sentir a sua paz e perdão Pra sentir a sua paz e perdão Aleluia! Glória a Deus! Cristo vem me buscar! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! para sempre vou morar com que gozo vou sentir com os anjos a cantar com o Cristo para sempre vou morar com glória aleluia para a graça de Jesus o reto pelo sangue Deus cantou glória a Deus, aleluia o solador, sua glória é esse amor o reto pelo poder do Senhor glória a Deus, aleluia bendito é o nome do Senhor glória a Deus o grupo de louvor também estará entoando louvor ao nome do Senhor glória a Deus entrega sua vida ao Senhor abra o seu coração onde você estiver neste momento Deus quer falar com você glória a Deus 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 Sou feliz e a mim seguro Só assim nos venho e irei Eu quero estar ao lado de Jesus Quero ouvir Sua voz em mim Fala, Senhor, que Teu servo ouve Tua voz ouvida recome-se Não ouço mais a outros, ouço a Ti Glória a Deus Incomparável Tua voz em mim Fala, Senhor, que Teu servo ouve Tua voz ouvida recome-se Glória a Deus Aleluia Ouve a voz do Senhor nesta hora O Senhor está falando ao Seu coração neste momento Glória a Deus Junto a Ti sou feliz Aleluia E a mim seguro Deus maravilhoso Só assim nos venho e irei Glória a Deus Fala, Senhor, que Teu servo ouve Aleluia Eu quero estar ao lado de Jesus Bendito é o nome do Senhor Eu quero ouvir Tua voz em mim Fala, Senhor, que Teu servo ouve Tua voz ouvida recome-se Glória a Deus Aleluia Não ouço mais a outros, ouço a Ti Encomparável Tua voz em mim Fala, Senhor, que Teu servo ouve Tua voz ouvida recome-se Glória a Deus Aleluia Deus maravilhoso Tua voz ouvida é Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Eis-me aqui, Senhor Glória a Deus Continua louvando ao Senhor Nós Te adoramos, Senhor Pois é digno de louvor Bendito é o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Louve ao Senhor Aonde você estiver neste momento Deus É ouvir o Seu louvor A Sua gratidão Glória a Deus Nós Te adoramos, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois é digno de louvor Nosso Rei e Salvador Nosso Senhor A Tua glória está neste lugar Glória a Tua presença Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Queremos te adorar Venho a seu amor Tua glória a exaltar Glória a Jesus Venho a seu amor Glória a Jesus Glória a Jesus Venho sobre o céu E o teu corpo A tua fé A tua glória Está neste lugar A tua presença Faz amordar o nosso coração De louvor Glória a Deus Glória a Deus E também nos saudamos com a paz do Senhor Jesus E convidando a igreja a estar de pé Para a leitura da palavra de Deus Vamos ler aqui Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 15 Lucas 15 Lucas 15 E aqui a partir do verso 11 Lucas 15 a partir do verso 11 A parábola A parábola do filho pródigo São os textos mais conhecidos da Bíblia A palavra de Deus diz assim E disse um certo homem Tinha dois filhos E o mais moço Ele disse ao pai Pai Dá-me parte da fazenda Que me pertence Ele repartiu por eles a fazenda Poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua Ali desperdiçou sua fazenda Vivendo dissolutamente E havendo ele gastado tudo Houve naquela terra Uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi E chegou a um dos cidadãos daquela cidade A terra O qual mandou para os seus campos Apacentar porcos Desejava encher o seu estômago Com as bolotas Que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada E tornando em si disse Quantos jornaleiros do meu pai Tem abundância de pão Eu aqui pereço de fome Levantar-me ei Irei ter com meu pai Dirrei pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado Seu filho Faz-me com um dos seus jornaleiros Glória a Deus Aleluia Levantou-se e foi para seu pai Quando ainda estava longe Viu seu pai E moveu-se de uma compaixão Correndo Lançou-lhe O pescoço E o beijou E o filho lhe disse Pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Mas o pai Mas o pai disse ao seu servo Trazei depressa o melhor vestido Vestilho Põe o anel na mão Alparca nos pés Trazei o bezerro Servado Matai-o Comamos E alegramos Glória a Deus Aleluia Senhor Vamos orar ao Senhor Senhor Clamamos o poder Que há no sangue de Jesus Pedimos que fale conosco A tua palavra Senhor Suplicamos Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Poder sentar irmãos Irmãos Como dissemos Esse texto É um dos textos Mais conhecidos da Bíblia Mas sempre tem O ensinamento Para nossa alma Para nossos corações Nós vemos essa história A história retrata Que os jovens Na época Em Israel Nas redondezas Iam para Roma Em Antioquia E acontecia muito esse fato Acontecia muito isso Dos jovens Tomar uma decisão De ir para Roma Em Antioquia Se divertir E largar Muitas vezes Aconteceu o fato De largar Até a família Para viver a vida Que ele queria viver Para muitos A chamada Independência Quero viver Distante E isso parece Naquela época Mas hoje Continua do mesmo jeito Literalmente Falando sobre o texto O texto fala Que ele pediu Ao pai Que lhe desse A parte da herança Pela lei Estabelecida Em Deuteronômio 21 7 Deuteronômio 21 Ele não teria direito A toda a herança E essa herança Era até orientada Só desce as pessoas Que o pai Morria Mas para ele O pai estava morto Porque não havia interesse Mais de continuar Na casa do pai Queria partir Para o seu caminho Para a sua decisão Para o seu destino Porque ele achava melhor Para a vida dele A sua independência De distante Da casa do pai E o texto mostra Que ele resolveu Fazer isso Alguns pais Naquela época Faziam isso Dava a parte da herança Para o filho Poder ir Decidiu A decisão dele A liberalidade Nós vemos Que ele foi O texto fala Que ele foi Distante Da casa do pai Chegando ali Já decidido No seu coração Que o pai Estava morto Para ele Não tinha sentido Ficar na casa Do pai O texto Retrata Muito bem A situação Do homem Que despreza O Senhor E vai para o seu caminho Deus É esse Deus De misericórdia E esse Deus Também Que não obriga O homem A estar na casa dele Não obriga O homem A estar na sua presença O homem decidiu Eu não quero mais Mas uma coisa é certa Não conhecemos Uma pessoa Que abandonou O caminho do Senhor Que é feliz Você pode Encontrar com alguém Que já foi servo de Deus Que foi para o mundo Pergunta se ele é feliz Na vida dele Talvez Você pode até Falar ali Mas você vai ver Que não tem felicidade O coração Sempre tem um vazio Que o homem Precisa estar Com Deus Na sua vida Precisa estar Na casa do pai Compreender Viver E valorizar Estar na casa do pai O texto diz Que ele foi Para esse caminho E pensava Que a herança Não ia acabar A herança É minha benção Tem gente que pensa A benção é minha Isso não acaba Que ninguém tira Mas Deus sempre Deu a liberdade O homem Decidir Para onde que ele quer ir O Senhor Não obriga o homem A fazer nada Desde o Éden Que o Senhor Deu a liberdade Vamos para escolher O que ele quer fazer Da vida dele E Deus Sempre foi esse Deus Que deu essa liberdade E nós vemos aqui Na palavra de Deus Que ele resolveu ir Na sua decisão Depois de Muitos amigos Certamente encontrou No seu caminho Porque enquanto tem Bens Tem muita gente A sua volta Está tudo ali Certinho Mas o texto diz Que passou um tempo Houve uma fome Naquela região Dificuldades Ele já não tinha Mais recurso nenhum A pessoa pensa Que não vai acabar Às vezes está na benção Na casa do pai Vai para o seu caminho E o texto diz Que acabou Tudo que ele tinha Havia uma fome E esse mundo Vive uma fome espiritual Mesmo Mas ele chegou Diante daquelas pessoas Pedindo para alguém Ajudá-lo E o ajudo O texto fala Ele começou A padecer necessidades Procurou cidadãos Da cidade Para ajudá-lo Ó Só tem emprego Aqui para cuidar De porcos E para judeus Cuidar de porco É um porco animal Imundo Para judeus É uma coisa repugnante Mas é o que sobrou Que tinha isso Cuidar de porco Essas coisas Sujas Sempre tem oportunidade Para ir E o texto diz Que ele foi ali E queria alimentar Com aquilo que estava alimentado Aliás As bolotas De porcos ali Queria aquilo Para ele estava bom Mas é muito importante Irmãos Quando alguém faz Uma reflexão Da sua vida Perdeu a herança O filho Tem que ter ligação Com o pai Nós Este ano Estamos A nossa O nosso lema Bem-aventurado Aqueles que vencerem Que eu serei seu pai E ele será meu filho O senhor O senhor quer Que você seja filho E a palavra de Deus Diz em João Aqui João Diz o seguinte Que A todos Quanto receber Deus poder Ser filho de Deus Aos que creem No seu nome Para ser filho de Deus Tem que crer no nome dele E seguir o seu Jesus Não é porque Porque você foi criado Que você é filhão Então A todos Quanto receberem Aqui João 1 Capítulo Versículo 12 Deus poder Ser filho de Deus Aos que creem No seu nome O filho tem que ter ligação Com o pai Tem que crer no seu Jesus Tem que crer no pai Para poder ser filho E Deus O senhor quer que você Que não é Possa entender isso O senhor quer que você Como diz o texto Bíblico Em Apocalipse Que nós Nós só lembramos desse ano Ele quer Que naquele grande dia Ele pode dizer Meu filho Venha estar na casa do pai Irmãos No texto nós vemos Que o filho O jovem foi para distante Mas ele reparou uma coisa O jornalê do pai Ou seja Os que viviam Por jornada de trabalho Tinha tudo na casa do pai As pessoas mais simples Tinha tudo Jornaleiros Aqueles que tinham Jornada diária De trabalho Mas tinha tudo Na casa do pai Estavam ali E ele Filho Distante Sem nada E ainda bem Que o texto Mostra que a grande Constatação da vida dele É o seguinte Aqui eu morro de fome Eu estou morrendo de fome Sempre o retorno É sempre difícil Mas uma coisa é necessária Esse jovem Ele falou assim Eu vou retornar A decisão dele Eu vou voltar Para a casa do pai E eu vou E eu vou chegar Na casa do pai E falar com o pai Assim Pai Eu não mereço nada Eu desprezei Os valores da herança Desprezei tudo Mas eu quero Estar nessa casa Eu quero Eu quero que seja Somente ser um jornaleiro aqui Eu quero ter Estar na sua casa A menor função Que tiver Está bom para mim Eu quero Eu quero estar nessa casa Interessante irmãos Como Deus A figura do pai Mostrando o Senhor Deus como recebe o homem O pai podia perguntar Ó Você Vai ter que Vai ter que ser diferente Com você Você desprezou Tu Não O texto diz Que no recebimento Desse jovem Quando ele decidiu voltar Ele estava no caminho O pai já enxergou De longe O pai correu Para abraçá-lo Assim É o nosso Deus Para conosco Deus não é um Deus Acusador Não é um Deus De misericórdia É um Deus Reconciliador É um Deus Libertador Deus perdoador Ele está de braços Abertos O texto diz Que ele O pai Ele saiu correndo Para receber o filho Estava longe E viu o seu pai E moveu-se de compaixão E correu Lançou o pescoço E beijou o filho Glória a Deus Esse é Deus Pai Talvez seu pai Não seja assim Mas esse é Deus Pai É o Deus Você pensa Talvez O homem retornando Para a casa do pai O homem pode fazer Igual o irmão Desse jovem Como é que esse jovem É recebido desse jeito Ele foi Desprezou a bênção Agora está voltando E recebido assim Mas o pai Chegou para o filho Mais velho Que contestou E falou Você tem tudo Na minha casa Aqui Não faça isso não Esse jovem Ele não tinha nada Ele voltou E tem que ter festa Glória a Deus Aleluia Porque ele voltou O filho voltou E o texto diz Que o pai Ali deu para ele Vestidos novos As vestes de salvação O anel O novo pacto Para ele Que estava chegando E disse mais Preparou um bezerro Chinelos Para a nova caminhada A nova etapa E o bezerro Tipo do Senhor Jesus Servado Que foi morto Pelas nossas vidas Irmãos A decisão De retornar Pode ser dura Para você O Senhor mostrou Nessa noite Uma jovem Essa jovem Ela saiu do caminho Do Senhor Um jovem Ele saiu do caminho Do Senhor Afastou-se Há dias Ele está Ele está aqui Nessa noite Esse jovem Esse jovem Ele Ele está pensando Está muito indeciso Eu não sei Se eu devo retornar Se eu devo continuar Mas eu te digo O dia é hoje O pai te recebe De braços abertos O pai não perguntou Para o filho Meu filho O que você fez Lá no mundo O que você foi fazer Em Antioquia Em Roma Onde você foi O pai não está Preocupado com o seu passado Está preocupado com você Agora Glória a Deus O Senhor te recebe De braços abertos Na sua presença Você pode ter Muitas decepções Muitas tristezas Mas Ele te recebe De braços abertos Meu filho A festa no céu Para um pecador Que se arrepende Ele te recebe De braços abertos Pode muitas pessoas Te não receber Talvez sua família Não te recebe É Família não recebe Eu me lembro De uma jovem Com 15 anos Essa jovem Ela Cometeu Uma coisa grave Para a família E ela ficou Essa jovem Os pais Voltaram Para fora De casa Porque ela Se envolveu No relacionamento E foi um negócio Terrível Não aceitaram aquilo E ela foi Para o seu caminho Ficou revoltada Com os pais Revoltada Mas passou Aos 35 anos Ela se converteu Olha só Passaram 20 anos Com ódio Da família Porque foi desprezada Pelos pais E ela converteu O pastor Falou com ela Bem assim Você se converteu Pastor Mas eu tenho um problema Eu tenho uma mágoa Muito grande De meus pais Na minha Adolescência E juventude Me desprezaram Me botaram Para fora de casa E eu Aquilo ali Eu não aceito Aí o pastor Falou com ela Minha irmã Você se converteu Vai lá e peça Perdão aos seus pais Ela falou Mas eu pedi perdão Eles que erraram comigo Não, mas Você quer servir a Deus Às vezes tem que fazer assim Para acertar a sua vida Vai, acerta Ela assistiu O pastor orientou E ela voltou Ela foi para a casa do pai Pedir perdão Foi lá Mesmo sem querer Às vezes tem que fazer Coisa sem querer Mas você faz Por amor ao Senhor Jesus E a sua vida E ela foi para a casa do pai Dos pais pedindo perdão Chegou lá Procurou o pai A mãe Depois de 20 anos Sem ver Ela foi E chegou Para o pai Para a mãe Eu voltei Para te pedir perdão A vocês Que eu fiz O pai A mãe Falou Não Não é assim não Minha filha Nós queremos pedir perdão Para você Não, mas eu vim Pedir perdão O perdão É a libertação completa A família Se abraçou ali Deus operou o milagre Naquele lá A conversão Faz isso Não pode ficar com Ó, o Deus Ele te recebe De braços sabendo Não interessa o que você fez Se você voltou Para a casa do pai O pai te recebe Glória a Deus Aleluia Eu mostrava também aqui Uma mulher Angustiada Passando Um momento difícil Na sua vida E ela não vê Solução Mas o senhor diz Seguir para essa senhora Uma mulher Está angustiada Ela está perdida Num labirinto Sem saída A vida dela Está em uma situação Sem saída Mas o senhor mostrava Para ela o seguinte Ó, hoje Há uma porta aberta Para você, viu Deus vai abrir a porta Você não está vendo saída Mas o nosso Deus É Deus de misericórdia A porta aberta A eternidade Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque Deus é o Deus Que abre portas Deus é o Deus Que recebe Braços abertos Deus é o Deus Que te recebe Ninguém te recebe Mas ele te recebe Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Onde está Jesus Eu não posso ver Eu me acostei demais E me perdi sem perceber Me pareceu ser bom O que mandou meu coração Veja o que tropecei Caí, estou na escuridão Então eu me lembrei De quando estava junto a ti Na vez em que ele chora A culpa passou O seu cuidado e amor Nunca o Senhor me abandonou Agora vou clamar Chorar, suplicar o seu favor Vem, Senhor, a sua ovelha Resgatar E no abençoar E no abençoar Hoje ainda Meu Deus está E no abençoar E no abençoar O que me vem cuidar Ó Deus, minha senhora Vem curar E no abençoar E no abençoar E no abençoar O que me vem cuidar Eu vou mais Volver o final Vem, Senhor, a sua ovelha Vem, Senhor, a sua ovelha E no abençoar Amando a mim, o choro reconhece, é de alguém que convive. Amando a mim, o choro reconhece, é de alguém que convive. Amando a mim, o choro reconhece, é de alguém que convive. O choro reconhece, é de alguém que convive. O Senhor quer que você entenda isso, Ele quer ser seu Deus, você ser seu filho. Deus é Pai de misericórdia, Deus é Pai de bondade, Deus é Pai que abre portas, Deus é Pai que socorre, Deus é Pai que socorre na hora da angústia. Deus é Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está de pé, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 meu coração pela primeira vez foi tão forte, maravilhoso sim, quem tinha conheceu, o amor de Deus e o Senhor, o amor de Deus e o Senhor, o coração da reina, eu reconheço e senti, Nada sou, nada sou Senhor Glória a Deus, aleluia Senhor Glória a Deus, aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Senhor Louvamos Senhor o Teu nome Porque podemos compreender Sem Ti nada somos Senhor Louvamos por aqueles que retornam A casa do Pai Feridos Às vezes magoados, sentidos Mas pelo acolhimento Do Pai Senhor, Te louvamos Pela Tua misericórdia Que acolhe o homem pecador Que acolhe o homem falho Senhor Mas Tu é o Deus que não acusa O Deus que recupera, que restaura Te louvamos Senhor Por esse culto de gratidão a Ti Senhor pedimos que recebam o Teu altar Como era uma suave diante de Ti Em Teu nome dizemos Com o amor de Deus Pai A graça maravilhosa de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo As doce ternas Consolação do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus agora E até a volta do Senhor Jesus Amém Poder sentar Nós nos despedimos também Dos irmãos e amigos A Rádio Manain TV Web E a todos Saudamos com a paz Do Senhor Jesus Amém 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 E aí